Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Spoiler! Espetacular! X-Men! Olá, sejam bem-vindos a mais um Spoiler X! E hoje nós vamos falar de X-Force, números 1 a 6. Roteiro de Benjamin Percy e arte de Joshua Kassara. Aliás, o Benjamin Percy escreveu uma versão recente da X-Force. Porque eles decidiram trocar o velho por um Cable novo. Vamos dizer assim. E esse Cable novo montou uma X-Force nova. Que primeiro ia caçá-lo, aí depois eles iam trabalhar juntos. Um negócio meio cansativo até. Mas vamos para essa versão atual que é muito melhor. A Dominó está investigando uma sociedade secreta, a X-E-N-O. Se escreve com X, tá? X-E-N-O. E ela é capturada. A segurança de Krakow, e esse gibi é todo sob segurança, ela é mantida por Tom Cassidy, que se conectou com a ilha. Porque ele se conecta com plantas. Porém, alguns atacantes pegaram a pele do Dominó, para que Krakow não detectasse e Krakow fosse enganado. Afinal, Dominó é uma mutante. E eles matam o Xavier com um tiro na testa. Pois é, a primeira edição termina com o Xavier morrendo. Se não tivesse o negócio da ressurreição, eu acho que todo mundo ia ter pirado já. O pior é que quebrou o cérebro que ele estava usando. Mas existe um outro cérebro que é usado para que possam trazer o Xavier de volta. As memórias dele estão lá. Magneto pede que Jim crie o Serviço de Inteligência de Krakow, como a CIA. Para quem não sabe, a CIA é a Agência de Inteligência Central dos Estados Unidos. Atua fora do país até. Wolverine vai caçar informações. Quentin Quire vai junto. Quentin Quire, que tem um poder psionico. E os dois acham uma fábrica de assassinos, que é feita órgão a órgão. É até bem nojento, você vê os órgãos ali, esposa e tudo mais. E eles acham a Dominó toda escalpelada, tadinha. Um assassino gigante os ataca. E quando eles soltam o inimidor de poder da Dominó, eles ganham sorte. Esse é o poder dela. E eles conseguem sair. Aliás, o Quentin usa o poder dele. Para que a Dominó possa usar o berço e a perna, já que a pele foi arrancada, a parte do músculo. Ela está bem debilitada mesmo. Mas com o poder do Quentin, ela fica até que bem. E com ele um brilhante pro Cable. Quando a notícia da morte do Xavier começa a se espalhar. E aí o mundo fica, ó, mal ele começou, que a coisa já morreu. Ele aparece. Dizendo assim, ó gente, foi tudo boato, tá? Então, o Xavier e o Magneto reúnem uma equipe numa sala, atrás de uma cachoeira. Para ser, então, a nova X-Force. E, curiosamente, essa é a primeira vez que surge uma X-Force a pedido do Xavier. A primeira foi uma ideia do Cable. E depois surgiram outras que o Xavier nunca estava envolvido diretamente. E o Xavier possui várias empresas, inclusive farmacêuticas. O que explica um pouco a fortuna dele. E uma delas é atacada pela Zino. Em outro ataque, os bandidos explodem o portal de Kakoa com o Wolverine passando. É bem nojento o Wolverine cortado ao meio. Mas aí o Tom Cassidy pede. E o teleporte ajuda a dominar o local para derrotar os bandidos com armas biológicas. Sim, Ford está criando armas biológicas com o Kakoa. A X-Force tem um título com muito mais ação que os outros, né? Muita coisa de espionagem e tudo mais. Mas muito mais ação e mortes, principalmente. O que contradiz uma das regras? Mas, enfim. É muito bom. É muito interessante. Mas, principalmente, é um gibi assim que realmente explora até onde eles conseguem ir. Nessa questão de matar e, principalmente, proteger Kakoa. Quando Xavier morre na primeira edição, é um baque muito forte. O que é bem legal. No próximo programa, vamos para o outro gibi que Jonathan Hickman escreve. Ele não escreve só X-Men. Ele também escreveu o primeiro arco de Novos Mutantes. Até mais, amor. E paz. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho